O soldado invernal, o soldado invernal, caserno, galinha, 17, o cara vai jujuba, é várias palavras que dá o gatinho, é muito mais simples, é muito mais simples, o próprio Kennedy, quando aquele cara matou lá o cara, depois mataram ele rapidamente, o Kennedy estava em estado hipnótico, tanto é que ele, tanto é que matam ele logo em seguida, porque senão ele ia falar, ele ia começar a relatar, é muito pouco tempo, essa hipnose demora 15, exagerando, é muito pouco, você volta para a recuperação, então isso que eu ia falar, o que acontece, se eu chegar de maneira convencional, ponho o mandíbula em estado de transe, aí eu falo mandíbula, mandíbula tira a roupa, eu ia falar, não, mesmo em estado de transe, existe uma maneira de fazer, existe, não vou ensinar e não vou... Eu acho que não pode esquecer, quem está desse lado aqui é um ser humano, de repente, hoje eu não estou legal, me aconteceu algum problema, análise pode ser que vá ter algum problema, vai ter refletinho alguma coisa... Tem um dia que você está totalmente... Olha, eu digo para vocês, eu trabalho com fraude, há 25 anos, tudo, só existe fraude porque existe o ser humano, onde existe qualquer mecanismo que você fizer, colocar um ser humano, ele é suscetível a fraude. Se você tirou o ser humano, você pode até não ter fraude, mas se você colocou um ser humano, é suscetível a fraude. Então, onde tem o ser humano, então, por exemplo, mas tem hora que você errou, não é isso, e vai interpretar muito da visão da pessoa, por mais tempo que eu faça, como que eu vou conseguir entrar no intelecto da pessoa? A gente consegue, você sabe que o cara está lendo no telepronto? Que nem outro dia, eu conversei também com um hipnólogo, existem muitas técnicas de hipnose que o político usa. Muito, na própria narrativa. Na narrativa, dentro do discurso dele, são frases... É hipnose conversacional. Sugestão aos poucos. Quem fez isso? Sabe quem fez isso? E eu detectei, foi muito interessante, até bateu acho que meio milhão, em 24 horas bateu meio milhão de visualizações no Moro. Quando o Moro sai do governo e começa a falar, olha, eu sei o que a gente fez, o que acontece, o que eu vi... Por quê? É só um pouco mais lento, mas é assim. Então, eu acho que o protocolo da justiça... O que você percebeu quando ele falou? Cara, ali foi construído... Isso eu percebo também, que na narrativa, que é um dos aspectos do protocolo Ventura, quando a gente está falando de forma natural, é natural. Você vai tendo ideias, você vai puxando, é uma colcha de retalhos. É isso aí. Agora, quando a coisa está muito bem construída, prólogo, tem um tempo, aí daqui a pouco tem metáfora, tem o gancho... Tem uma frase... Tem uma frase... Então, você percebia que ele falava assim, era o slogan dele, que eu não me lembro agora, que era assim, Justiça Brasil, alguma coisa assim. Transparência Brasil, então ele falava assim, por que a transparência? Não, e daqui a pouco, a transparência... Eu falava, opa, vai virar um slogan isso daí. E ele veio trazendo, aí o único ponto que eu peguei, o resto aqui estava tudo decorado, foi quando ele fala assim, que ele tinha uma prova bombástica da interferência do Bolsonaro, que isso estava inclusive na reunião. foi ali que eu falei assim, se você pega o Fai Moro, eu decepciono. Eu falo assim, cara... É mentira? Eu falei, era. Aí eu falei assim, cara, eu vou ter que falar. E eu era fã do cara. E aí, como falou, transparência, se afastar, não deixar emoção. Eu falei assim, eu não acredito nessa parte. Pela narrativa, pelo olhar dele, que ele não fez, ele não foi buscar... Lembra que eu fiz com você, fiz com a esposa? De quebrar... Ele não foi buscar na memória. E aí eu falei, aqui tem coisa. E foi onde justamente depois ele falou e não tinha nada naquela reunião. E ele termina depois como um... O Redentor, que é tipo assim... E aí eu vou fazer o que as pessoas pedirem pra mim, porque eu vou lutar pelo Brasil. Eu falei, cara, tem uma narrativa. Tem uma... Tanto é que as pessoas já começaram assim, Moro 22, Moro 22. Porque ele criou todo um prólogo, um meio, um desfecho de uma maneira muito perfeita. E dificilmente você faz isso sem... Deixando um gancho pro que ele ia fazer depois, é isso? Exatamente. Então você percebe isso. Agora eu achei que o Jorge ia falar que em estado hipnótico, você tira uma verdade. Como assim? Não tira. Ah, se eu tiver hipnotizado, tem essa lenda, né? Ah, porque nós vamos agora... Por exemplo, existe a lenda que se realmente a pessoa fez ou não fez, então seria muito simples, né? O Mandíbula teve um relacionamento com o Paquito. E ele nega. Não tive, não tive. Vamos botar ali em hipnose. E aí, o que que aconteceu? Ah, eu fiz um babado lá. Babão, babão. Rolou babão, rolou babão. Só que, qual é o problema quando você tá em estado hipnótico? Você não está falando com a razão. Não. Você tá falando com o irracional. Você tá com o subconsciente. E o subconsciente muda a verdade? Muito. Porque ele vai utilizar... Primeiro, ele não tem massa crítica, ele não tem ética, ele não tem moral. Então, por exemplo... Sem filtro nenhum. Sem filtro nenhum. Então, muitas vezes... Pode ser um desejo dele. Não. E pode ser um desejo simplesmente sexual. Só que como a gente ficou falando... Ou a viagem que ele teve. Não. Não, mas veja bem. Ele até riu. Não é o desejo sexual com o paquito. Ah, qualquer coisa. Como a gente ficou falando de... Ah, teve. Ah, faz o carinho. Ele lembrou desse momento legal. Ah, ele sabe. O cérebro vai falar assim... Cara, eu preciso dar prazer pro... Porque todo sonho, ele é... Ou todo inconsciente, ele é compensatório. Tudo aquilo que você não realiza conscientemente ou racionalmente, o seu cérebro compensa. É muito simples. Fica sem comer. Você vai sonhar com o quê? Comida. Fica sem sexo. Você vai sonhar com o quê? Você entendeu? Então, isso... O gesto, que é pegar cestos... Você tem sonhado com o quê? Ele pode... Então, se você... Muitas vezes a pessoa fala assim... Nossa, sonhei tendo uma relação homossexual. Será que eu sou gay? Não. O seu cérebro pegou algo... Que você não faz. Que você viu, de repente. Você viu um filme pornô gay. Surgiu na minha timeline. Eu não sabia. Eu não estava procurando. E aí, ele vai falar assim... Cara, isso pode dar prazer. São corpos que estão se tocando, tal, tal, tal. Ele vai pegar esse gesto. Por isso que, por exemplo, se você sonhar que você está transindo com a sua vizinha, não necessariamente você quer transar com a sua vizinha. Ou tem atração por ela. Ou tem atração por ela. Mas o elemento inconsciente do seu cérebro buscou e montou aquele enredo. Nossa, eu vou usar muito essa desculpa pra minha mulher. Cara, você me salvou. Quando você fala, Maria Eugênia, Maria Eugênia, sabe? Ela fala, quem é Maria Eugênia? Ela fala assim, era um elemento do meu ínculo montando uma compensação. Agora, quando bebe... Ah, é? E quando bebe? Então. Aí muda. É. Por que que acontece? Quando você bebe, de novo, olha que interessante. No estado hipnótico, você baixou a massa crítica e você está sem moral e ética e tudo mais. Então, o seu consciente praticamente está zerado. Ele não zera totalmente em estado hipnótico. Quando você está sonhando, sim. Quando você está sonhando, acabou a parte consciente e é só o inconsciente funcionando. No estado hipnótico, você ainda... Existe uma maneira, existe que eu não vou ensinar. Há anos eu falei que eu não ia ensinar. É possível, por exemplo, você fazer uma pessoa se matar em estado hipnótico? Sim, é possível. O quê? Não vou ensinar. O quê? É possível fazer uma pessoa fazer o que você não quer? É possível. Não vou ensinar. Nem sobre tortura. É possível. Só que... Que assustador isso. É. Só que... Quando a... Sabe quem faz isso? Quem faz isso? O Soldado Invernal. O Soldado Invernal, é. Soldado Invernal. Caverno. Galinha. 17. Então, é assim... Jujuba. Jujuba. É várias palavras que dá o gatinho. Não, não. É muito mais simples. É muito mais simples. É muito mais simples. O próprio Kennedy... Um dos Kennedy... Quando aquele cara matou lá o cara, depois mataram ele rapidamente. Quem? Quem? Dá essa história. O cara que matou o Kennedy... O Kennedy... Tava em estado hipnótico. O Lee Oswald... Ele tava hipnotizado. Tanto é que ele... Cara, que fofo. Tanto é que matam ele logo em seguida. Porque senão ele... Pra ele, ele ia falar. Ele ia começar a relatar. Porque... Eu sabia dessa... É muito pouco tempo, tá? Essa hipnose, ela demora aí 15. Exagerando. Que dura ela. É muito pouco. Vai pra ação. Você volta pra recuperação. Então, isso que eu ia falar. O que que acontece? Se eu chegar de maneira convencional, ponho o mandíbula em estado de transe. Tá. Aí eu falo com o mandíbula. Mandíbula, tira a roupa. Eu ia falar. Não. Mesmo em estado de transe, existe uma maneira de fazer? Existe. Não vou ensinar e não vou falar. Mas no convencional, que a maioria das pessoas conhece... Não dá. Não dá, porque você ainda tem a sua moral funcionando. Você tá entendendo? Agora, se costumeiramente ele fica pelado... Agora, vamos na bebida. Como ele falou. É, se costumeiramente ele... Aí ele vai dar. Ele vai fazer. É, opa. Dormir pelado, vai lá. Olha, o Jorge falou uma coisa legal. É assim, ó. Se costumeiramente ele não tem esse bloqueio... É isso. E ele só não faz isso porque a gente tá aqui, em estado hipnótico, ele vai fazer. Vai fazer. Porque não tem esse bloqueio moral. Agora, a bebida, o que é legal... Então, criança bebida... Você não tá no seu... Em estado de sonho. Ou seja, buscando elementos pra construir. Você não tá inconsciente. Simplesmente você tá consciente com o seu nível de consciência, de moral e ética rebaixado. Aí você vai fazer tudo aquilo que você gostaria de fazer, mas não faz em estado natural. Entendi. Então, esse lado de... É, é isso aí. Quando você... Já teve aquela conversa que eu falei demais? Claro, claro. Quando você fala demais, você nunca mente. É. Você nunca mente. Você só fala a verdade. Você fala o mal da tua sogra... Ah, tá, tá, tá. Mas aquilo... Você não pode falar. Mas tudo aquilo que falou é verdade. É uma curiosidade. A gente vai sair sobre bebida. Então, mas eu quero... Não, eu tô com essa curiosidade. Então, Jorge, se você fizer um polígono com uma pessoa que tá um pouco embriagada, ou seja, ela tem tendências a falar mais verdade... Mais verdade. Show. Não, eu tô com essa 210z. Show. Legenda por Sônia Ruberti